Destaque do dia Mais lazer, tradição e bem-estar para a comunidade. O governo do Tocantins inaugurou a Praça Antônio Carlos de França, no município de Ponte Alta do Bom Jesus. O espaço de convivência foi construído com investimento de um milhão de reais e conta com academia ao ar livre, campo de futebol de areia equipado com refletores, parque infantil, além de instalação de lixeiras, bancos e bloquetes em calçadas e ruas. Aqui na praça tem campo de futebol, tem parquinho, tem bancos, área de lazer para as crianças que ficam presas dentro de casa, tem brinquedos, não tem necessidade de levar isso para outras cidades, agora tem aqui dentro da nossa cidade. Então é fomentar a economia através desses diversos segmentos. O segmento esportivo, é o segmento de eventos, é o turismo religioso do governo aqui presente. Encolhemos o fruto hoje, viver aqui obras bem feitas, obras acabadas, recursos bem aplicados e obras que servirá com a comunidade de Ponte Alta. Acompanhe essas e outras notícias em to.gov.br